Eu fico com essa dor De não ter Sofrer de mais que fruto Nós precisamos aprender Eu grito e me solto Eu, eu preciso aprender Eu curo esse resmo Eu ignoro qualquer ser Eu sigo enganado Ou enganando o meu viver Pois quando estou amando É parecido com o sofrer Eu morro de amores Eu preciso aprender Eu fico com essa dor Ou essa dor tem que morrer A dor que nos ensina E a vontade de não ter Sofrer de mais que fruto Nós precisamos aprender Eu grito e me solto Eu preciso aprender Eu curo esse resmo Eu curo esse resmo Ou ignoro qualquer ser Eu sigo enganado Ou enganando o meu viver Mas quando estou amando É parecido com o sofrer Eu morro de amor Eu morro de amores Eu, eu preciso aprender Eu morro de amores Eu morro de amores Eu morro de amores Eu morro de amores Eu morro de amores